Em momentos de grande aflição, é comum ouvir a pergunta, como Deus permite uma coisa dessas? A pergunta tem sua razão de ser e uma resposta desconcertantemente simples, com a visão de um pai que não pode furtar-se de preparar seus filhos para dificuldades e para levá-los ao próximo nível de sua evolução. E então vem a pergunta, normalmente raivosa, mas então um pai deixaria seus filhos morrerem? E novamente a resposta é simples e conclusiva. Cristo disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3 Esse morrer e nascer de novo nos diz muito sobre o que precisamos aprender sobre nós mesmos e por vezes, em uma vida inteira, não conseguimos. Música 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 Música